E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estou te recebendo aqui para a nossa segunda consulta de hoje, o horário da tarde, onde eu sempre venho com um tema diferente a cada dia, então vamos nessa, qual é o assunto para essa conversa? Ele ou ela perdeu o interesse? Como está vendo a nossa situação? Então você vai mentalizar a pessoa amada, o ser de luz aí, nesse caso eu entendo que a consulta vai te ajudar se você está numa situação de afastamento, se você está sentindo a pessoa se distanciar, se o clima que parecia ter esquentado está esfriando, ou você que está separada, separado, então considerando também uma possibilidade de volta, será que há caminhos entre vocês? A pessoa que você vai mentalizar perdeu o interesse, está perdendo o interesse ou não? Como está vendo a situação entre vocês? Então é essa conversa que a gente vai desenrolar aqui pelas cartas, nessa leitura para você de tarô tradicional, tarô egípcio e baralho cigano. Vou colocar as cartas desses três decks para nós e a gente está aqui na proteção espiritual de Dona Maria Navalha, nossa protetora, nossa guardiã para amparar, proteger, blindar, né? Essa nossa consulta aqui de ataques espirituais, de energias negativas, para que a gente possa ter um bom andamento das cartas e aquilo que precisamos saber, então que venha a luz aqui para nós, né? Está ali a vela da Dona Maria Navalha, bicolor, vermelho e branco, então você pode também deixar aí o seu pedido à espiritualidade, certo? Peça para Dona Maria Navalha o que você acha, por exemplo, que está atrapalhando a sua vida para que seja cortado, né? Essa grande força de Dona Maria Navalha para tirar os males da nossa vida, os males do nosso caminho para que a nossa vida possa fluir e para que possamos ser mais felizes. Esse é o objetivo, né? Disso se trata, né gente? Então, coloca aí nos comentários o seu pedido ou apenas o seu nome para também você se conectar aqui com essa nossa energia espiritual para você receber esse axé aí, você que está comigo, tá? Então, gente, é assim que vai acontecer. Se for a sua primeira visita aqui, o convite que eu sempre faço também, para você se inscrever no canal. Se você está chegando aqui agora, conhecer o canal, não foi por acaso que você chegou, né? Entra para essa energia, vem para a família do Nação Esoterismo, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, vamos deixar o like, turma? Isso ajuda bastante, né? Sempre, muito importante, quando você participar, deixar o seu like, isso tem muito valor para o canal, tá? O vídeo chega a mais pessoas. Vamos nessa, então? Vou colocar os nossos baralhos ali no cantinho para você escolher a sua vida. Então, você vai escolher aqui, ó. A onyx na minha mão esquerda ou um quartzo azul na minha mão direita? Veja qual é a que chama mais a sua atenção aí. Veja como a sua intuição fala com você nessa hora. Não despreze, tá? Para quem sentir que precisa participar da leitura com as duas pedrinhas, né? Então, não tem problema, você pode fazer isso, aí te cabe sentir qual é a opção que conversou mais com você, né? As cartas que vieram mais para a sua realidade, sendo essa uma leitura coletiva. Combinado? Vamos lá, pedrinha da esquerda primeiro, a onyx. Abrindo aqui suas cartas. Iniciamos pelo tarot tradicional. Salve espiritualidade, saravá Dona Maria Navalha, salve a malandragem. Peço que amparo e inspire aqui, este nosso momento, afastando energias negativas, não só para essa ocasião, dessa consulta, mas afastando energias negativas da nossa vida, do nosso caminho, para que possamos fluir. Que assim seja, assim é para todos nós. Como, então, aí, o ser de luz, ou de nem tanta luz assim, né? Vai do seu caso, de repente você está numa bronca também, né? E aí você está falando, ah, aquele traste lá, ser de luz, é ser de treva, né? Então, né? Cada um sabe do seu ser, aí, digamos assim. Vamos ver se alguém que perdeu o interesse, como ele ou ela está vendo a situação, entre vocês. Abrindo suas cartas, a Imperatriz, é o seu primeiro arcano na mesa. Só dar uma ajeitadinha aqui, gente. Beleza. Junto com três de espadas. A torre. E o cinco de ouros. Bom, tenho cartas difíceis aqui, né? Nessa leitura que abriu para você pelo tarô. Três de espadas, torre, cinco de ouros, né? Então, é assim, o que eu posso te dizer de cara? É uma pessoa que perdeu o interesse? Não, não estou vendo uma perda de interesse na sua leitura, porque tem cartas também, né? Que ajudam a perceber um caminho de uma situação que não está perdida, tá? Então, é a visão dele ou dela entre vocês. Mas vejo, sim, um momento bem complicado aqui, tá? Onde as coisas não estão fluindo mesmo e pode ser a pessoa que se afastou porque não está vivendo uma fase legal, tá? A gente percebe aqui, por exemplo, nesse três de espadas, aqui o que nós temos? Mágoas, ressentimentos, né? Tudo aquilo que surge como consequência de brigas, de confusão, de desentendimentos que de repente vocês possam ter. E isso prejudicando a expressão afetiva, a expressão do amor aqui, né? Então, essa combinação do tarot também pode mostrar uma pessoa que está muito bloqueada na parte afetiva com você. E eu acho que o que está atrapalhando é essa parte do três de espadas, onde fica essa energia negativa que passa na frente. Estou vendo isso passar na frente nesse momento, tá? E aí, a coisa não está numa energia tão legal, tão adequada, realmente para funcionar entre vocês. Olha só, temos aqui essa combinação que é difícil, né? Da torre com o cinco de ouros, aqui tem uma visão de as coisas estarem indo muito mal, tá? Então, como ele ou ela está vendo a situação de vocês? Aqui nós temos um olhar para as coisas que não estão legais, né? Poxa, não está bom, não está certo, não está funcionando, né? Parece que as coisas estão desmoronando aqui na torre e vem esse sentimento de perda, de prejuízo emocional aqui nesse cinco de ouros, tá? Então, o cinco de ouros e o três de espadas, ó, a gente pega, né? Muito aqui de ressentimentos, de mágoas, de as coisas indo mal, tá? A gente tem essas características. Então, essas duas combinações do tarot podem falar muito sobre como a pessoa se sente, não estando em um bom momento com você e preferindo se distanciar, preferindo se afastar, né? Então, tem hora que a gente tem que deixar como está, certo? Parece que a pessoa, às vezes, está perdendo o interesse e a gente fica, né, lutando ali para tentar reverter a situação, achando que depende de nós, que vai ser alguma atitude que vai mudar isso. Não, tem hora que tem que deixar passar, porque eu estou vendo aqui uma energia um pouco tensa entre vocês, né? E eu acho que isso tem que se dissipar um pouco. Estou vendo poeira que precisa baixar aqui, tá? Mas é alguém que está vendo, então, essas dificuldades entre vocês. Obstáculos no caminho. Isso está atrapalhando, né? Para que ele ou ela se coloque ao seu lado, para que te procure mais, para que tenha mais iniciativa, para que possa criar mais momentos a dois, é a pessoa que está sentindo um clima que está pesado, que não está legal, está preferindo se manter distante por conta disso. Significa que perdeu o interesse? Não, porque nós temos esse Rei de Ouros aqui, né? Ainda mostrando o quê? Uma ideia de que pode funcionar, tá? O Rei de Ouros, ele traz aqui abundância, ele traz coisas boas, mostra, né, uma visão também, dele ou dela com você, de que há uma prosperidade que pode acontecer, um caminho que não se perdeu, e de que vocês podem se estabilizar emocionalmente, tá? Que a coisa pode se ajeitar. A sacerdotisa tem muito a ver com isso. É a sabedoria aqui da sacerdotisa, é também a espiritualidade que a acompanha, né? É, no sentido de entender como conduzir o momento, o que dá para fazer a gente faz, o que não dá a gente não faz, se tiver que deixar passar um pouco, vamos deixar passar um pouco, tá? Até para não se falar coisas na hora da raiva, e não colocar perder de vez o que ainda pode ser salvo, tá? Então eu estou vendo alguém que ainda tem interesse em você sim, não perdeu o interesse, tá? Isso aparece nessa combinação de cartas, mas é a pessoa que está vendo um momento complicado entre vocês, de um clima pesado, de repente de uma dificuldade de entendimento, e está preferindo se afastar exatamente para, né? Não falar coisas na hora da raiva, para não se cutucar certas feridas sem precisar, né? Porque aí é onde a gente às vezes vai para o tudo ou nada, e aí fica com o nada, e depois chora, né? Vai para o vai ou racha, e aí ao invés de ir a coisa racha, e depois a gente chora, aí senta e chora, né? Por quê? Agiu na hora errada, saiu atropelando tudo, e às vezes não é a hora, a gente tem que saber entender, que não é o momento. Então eu estou percebendo no tarô, que a visão dele ou dela com você, é a de que não está no melhor entre vocês, mas não é a pessoa que perdeu o interesse, não. A sacerdotisa, inclusive, ela traz aqui, né? Uma ideia que é de a pessoa buscar algo estável para viver, onde possa ter uma segurança emocional, uma estabilidade, pode ser alguém que está nesse momento e que também tenha essa necessidade. Então é uma pessoa que acaba se desestabilizando, né? E que não está com forças para discutir, para entrar em certos debates, né? E aí se a pessoa percebe que acaba entrando, às vezes, num clima de se lavar roupa suja, é a pessoa que não vai entrar nesse clima, vai se afastar, vai se distanciar, e fica ali pensando se já dá para se reaproximar, se não, na dúvida, acaba permanecendo distante mesmo, certo? Então assim, se você está separada, está separado, né? É alguém que perdeu o interesse por você? Não. Se é uma relação que de repente começou a esfriar, é a pessoa que perdeu o interesse? Não. Só estou percebendo aqui que na visão dele ou dela, como a pessoa está vendo a situação de vocês, é alguém que entende que não é o melhor momento. E aí é a pessoa que está preferindo se afastar, ao invés de estar presente e tentar resolver situações, não é uma pessoa tão nessa energia, tão disposta a isso, está preferindo se distanciar, tá? Então assim, isso te ajuda a entender que a situação pode envolver um pouco de paciência, mas não é a pessoa que perdeu o interesse em você. Está vendo um caminho, está vendo aquilo que pode ser salvo. E muitas vezes, uma ideia de se afastar, de um certo silêncio, é também para preservar. Por quê? A pessoa está percebendo que de repente o clima não está bom, né? E aí coisas podem ser ditas aí que não tem conserto depois. Então é para se preservar muitas vezes também que as pessoas têm esse tipo de atitude, de dar uma pausa, né? Se afastar um pouco, sair do calor da coisa ali, que nesse caso não seria o calor que a gente quer. Mas, né, é aquele calor que pode explodir e não ficar legal, tá? Então, pelo tarot a gente tem esse ponto de partida na sua leitura, né? Veja alguém que não perdeu o interesse em você, portanto, e que pode estar com essa sensação, com esse sentimento de que o melhor agora é dar uma distanciada, pode ser deixar uma poeira precisando baixar, né? E passar um pouco, deixar o tempo também, às vezes cuidar de certas coisas. Tem coisas que estão nas nossas mãos, tem coisa que é o tempo que vai suavizar, né? Então, estou vendo mais essa questão do tempo sendo importante para vocês agora, tá? Vamos no tarot egípcio. O tarot egípcio que, ultimamente, né, quando eu estava trazendo, era só os maiores dele, agora está o baralho completo aqui, olha o bolão de carta. Vamos ver o que vem na mesa para nós. O desconsolo está vindo aqui, a especulação, a regeneração, tenho aqui a generosidade, e a perplexidade. Então, essas são as cartas que abrem para nós aqui pelo tarot egípcio. E aí, a gente tem realmente essa questão como o tarot tradicional estava desenhando, né? De a pessoa percebendo que o clima não está bom, que vocês não estão conseguindo se entender, que está faltando sintonia, né? Talvez vocês não estejam aí no momento de falar a mesma língua, e a pessoa está preferindo se afastar. está sacando, pode ser aquela percepção, aquela intuição até mesmo da sacerdotisa ali, né? Que é assim, preciso me dar uma distanciada, estou sentindo que o clima não está bom. E às vezes isso é sabedoria, às vezes a gente precisa disso mesmo, né? Porque quanto mais se teima, se insiste, maior a chance de estourar, né? De briga, de desentendimentos, que acabam só ali se intensificando, ao invés de suavizar. Então, eu estou percebendo aqui, a pessoa que está com a visão de que é preciso deixar passar um pouquinho entre vocês. Mas, como eu falei, já não perdeu o interesse, né? Então, as cartas aqui do tarot egípcio, olha, o desconsolo, que foi a primeira carta que vem para você na mesa. É alguém que está bem? Não. Mas, possivelmente, está tentando lidar com você de uma forma que não está conseguindo, né? E aí está nessa condição aqui, de estar mal, né? O desconsolo mostra uma pessoa que não está no equilíbrio emocional, né? A especulação, está falando do quê? De muitas possibilidades, coisas que são especulações mesmo entre vocês e que estão atrapalhando uma sequência da relação. Especulações podem mostrar interferência externa, intriga, fofoca, coisas sendo especuladas, né? Assim, desconfianças e não fatos, lebres sendo levantadas. E fica esse negócio, né? Que acaba poluindo, contaminando realmente um ambiente que pode ser saudável entre duas pessoas e acaba não sendo. Pelas especulações. Ah, mas você não sei o quê. Ah, mas será que não sei o quê? Será que posso confiar? Será que tem outra pessoa? Não sei o quê. Especulações. Isso contaminando muito aí a relação de vocês, é o que está na visão dele ou dela. Uma coisa que está atrapalhando aí entre vocês. Vejo aqui, olha, a carta da regeneração que vai falar realmente da importância que a pessoa tem de se retirar um pouco nesse momento. Pode ser a pessoa que está precisando organizar um pouco das ideias, compreender um pouco mais das coisas, refazer as próprias forças, né? Então, isso explica também o que pode ser um afastamento, tá? E aí, aqui vai colaborar com a ideia que eu já te passei de realmente não ser alguém que... não se tratar de alguém que desistiu, que perdeu interesse em você. É a pessoa que está precisando de um momento mais dela, tá? E muitas vezes isso deve ser respeitado. Por quê? Se a pessoa não está se sentindo em condições também de uma entrega emocional, não é a forçação de barra que vai mudar isso. A gente tem que saber respeitar o tempo de cada um para cada coisa, tá? Aí vem aqui a generosidade falando do quê? De intenções, então, ainda dele ou dela com você. É uma pessoa que tem a te oferecer no amor, né? Tem a te oferecer no campo emocional, certo? Então, isso mostra, de novo, a pessoa que não perdeu interesse, que tem intenções com você. Então, sentimentos estão aqui, né? E se a pessoa está aqui num emocional que não está equilibrado, está precisando dar uma pausa, se afastar, se refazer, né? Está percebendo que o clima talvez não seja o melhor entre vocês, é baixar a poeira mesmo, deixar passar um pouco, tá? A perplexidade que vem aqui, ela vai, na verdade, confirmar um pouco dessa questão do desconsolo que já abriu, das especulações. Talvez essa coisa de quanto as coisas que são especuladas acabam sendo vistas como fatos antes de serem apurados. Então, é a pessoa que fica nessa perplexidade de, poxa, né? Está difícil de a gente conversar, de a gente se entender, né? Assim, muitas ideias estão sendo especuladas e nada disso é fato, nada disso é verdade, tudo isso está atrapalhando muito a gente. Então, é melhor eu dar uma retirada, uma afastada, é melhor eu ficar mais na minha aqui, tá? Então, lembra que isso muitas vezes é a atitude da pessoa que age dessa maneira para buscar preservar alguma coisa, que não está no melhor para acontecer, mas é a pessoa que entende que ainda tem caminho para acontecer, ao invés de querer bater de frente, né? E aí sim, colocar tudo a perder sem precisar, tá? Então, vamos no baralho cigano agora. O baralho cigano para você começa abrindo aqui com a âncora, a carta do livro, os lírios, nessa carta parece um lírio de fogo, né? Na arte desse baralho aqui. E temos aqui a raposa. Olha, então, o que isso mostra para nós? A carta da âncora mostra a ideia da estabilidade, né? Alguém realmente, considerando a importância disso, a estabilidade que está na âncora aqui do baralho cigano, está lá na sacerdotisa no tarot também, né? Então, é a pessoa que está precisando agora desse momento de se estabilizar, de organizar as ideias, de cuidado emocional, né? Pode ser a pessoa que vai realmente absorver mais do que está precisando entre vocês. Os aprendizados, né? A troca de experiências aqui do livro, como tem sido, como vocês podem lidar melhor com as coisas. De novo no baralho cigano, é alguém que perdeu interesse, que desistiu de você? Não, porque eu tenho aqui os lírios como uma energia reconciliadora. Então, é a pessoa buscando, desejando buscar aqui um caminho de entendimento com você. Mas se não é possível agora, tudo bem, vamos deixar baixar a poeira. É cada coisa no seu tempo. Às vezes é melhor assim, né? Do que como eu falei, a gente querer ter a pressa de viver certas coisas que não estão maduras para acontecer, a gente age na hora errada, age do jeito errado e coloca a perder o que tinha caminho para acontecer. Muita coisa se perde, não é que não era para ser, é porque nós enfiamos pelas mãos, gente. Tá? Então, a gente tem que se ligar nisso porque às vezes é respirar fundo, tentar entender o que é melhor para agora, o que dá para ser hoje e o que não dá, o que dá a gente vive e o que não dá a gente espera. É a vida, essa é a vida adulta, é como a gente precisa se posicionar. Nem tudo está a nosso alcance na hora que a gente quer, né? Então, assim, a criança faz birra, o adulto já passou da fase. A gente tem que ter a consciência, compreender e tentar lidar com as coisas da melhor maneira, tá? A raposa que vem aqui, ela mostra o quê? O fato de a pessoa estar cautelosa, né? Então, é esse clima mesmo que eu expliquei aqui principalmente pelo tarot, no tradicional lá, né? De a pessoa sentindo um clima que de repente não está legal, muitos dos problemas estão passando à frente, as diferenças, muitas mágoas, muitos ressentimentos, então, às vezes, é difícil conversar, assim, nessa hora, onde as feridas estão abertas e um pode acabar se ofendendo com o outro com muita facilidade, né? Então, isso gera o quê? Mal entendidos, interpretações erradas, às vezes a pessoa te fala uma coisa, você entende outra e pronto, vira briga, né? Então, assim, na visão dele ou dela, eu estou vendo um momento entre vocês onde está saindo faísca muito fácil. Então, é a pessoa, né, querendo dar uma acalmada na situação. por isso, pode ter se afastado, por isso, pode ter se distanciado e aí começou, então, a te preocupar se a pessoa que desistiu, que perdeu interesse, não, não perdeu interesse em você. Vimos isso, tá? E essa coisa de mal entendidos, de interpretações erradas, né, lembra que nós tivemos a carta das especulações no tarô egípcio também, ou seja, especulações estão atrapalhando muito vocês, está se faltando apurar os fatos, né, está se tomando como verdades certas coisas antes de se ver se é isso mesmo, tá? Então, isso acaba gerando caminhos errados na conversa e muitas vezes o diálogo fica complicado mesmo. Aí, uma das partes acaba tendo que fazer isso, dá uma afastada. Vamos deixar passar um pouco, não está legal essa conversa, né? Estamos indo por um caminho errado e a gente pode perder o que vale a pena, então, eu não quero perder. esse é o sentimento dele ou dela com você, pessoa que não quer perder, que não perdeu o interesse, tem intenções com você, tá? Mas é assim como está vendo a situação, então, é uma situação que vai exigir um pouquinho de paciência, sim, não adianta, tá? É chato esperar? É, mas é da vida, temos que saber lidar, né? Se fosse tudo na hora que a gente quer, estava bom, estava gostoso, estava fácil para todo mundo, mas, mas, né, gente, não é assim, então, a gente tem que saber lidar aqui. Proteção espiritual para você de manhochum aqui, tá? Então, a deusa do ouro, a deusa do amor, ou seja, é a espiritualidade indicando aqui um caminho ainda de troca afetiva entre vocês, de prosperidade, de coisas que tem para acontecer e é realmente o que o ser de luz aqui sente, é como percebe, não é a pessoa que desistiu de estar com você, não, tá? Mas a gente tem que ter esse olhar, essa calma para viver. O que é do hoje, a gente vai lá e já vive. O que ainda não é do hoje, o que é do amanhã, então a gente tem que esperar o amanhã chegar, tá? Essa foi a mensagem para você, então, espero ter conseguido te ajudar, espero ter conseguido te levar a compreensão aí para você entender melhor o seu caso, de repente, para você encaixar mais peças aí no seu quebra-cabeça do amor com o que está acontecendo e para que você tenha mais calma, né? Para lidar com as coisas, lembra disso, tá? A gente já tem aqui, como eu te falei, proteção de manho chum vindo nas cartas, a gente está na força de Dona Maria Navalha que também corta as coisas ruins do caminho, é uma limpeza, né? Também energética para você que está participando aqui, conectada, conectado comigo nessa energia, tá? Então vamos nesse pensamento e vamos em frente, tá bom, gente? O que é nosso ninguém vai tirar, ok? Recolhendo as cartas aqui para a gente trocar a pedrinha agora e seguir na consulta. Então nós vimos para você, né? Que aqui na sua leitura o que aconteceu? O ser de luz está na encolha, certo? É aquele ser de luz que está na encolha ali, mas não desistiu não, não perdeu interesse, tá? Trocando agora vem o quarto azul, a segunda opção da mesa que fica ali pertinho da Maria Navalha, Bora para as suas cartas, você que vem comigo então na segunda opção da mesa. Saravá Dona Maria Navalha, salve a malandragem, nos proteja aqui, ampare e inspire as nossas cartas para que possamos ficar sabendo daquilo que é o melhor para o nosso entendimento. Sempre lembrando, né, gente, a todos, a leitura é coletiva, você precisa trazer aí para a sua realidade o que vem na mesa, como as cartas dentro de uma consulta coletiva podem se encaixar aí ao seu caso. Sempre é uma chance muito grande de ajuda, tá? Certos detalhes alcançam mais umas pessoas do que outras, mas esse formato de leitura sempre é uma ajuda. uma chance muito grande de ajuda sem você precisar investir em uma consulta, né? Agora, considerando uma necessidade maior emocional, uma necessidade maior de respostas, se você tiver uma aflição muito grande, precisando de uma leitura na sua energia, aí é consulta mesmo, né? Aí é no particular, não tem jeito, tá? Nesse momento eu não estou fazendo, sempre tem quem me pergunte isso aí nos comentários, tá? Estou me organizando, vou ver aí como que eu posso voltar a atender no particular também, mas neste momento eu só estou aqui no canal, tá? Junto com todos vocês. Então, vamos lá. Pessoa que você está mentalizando aí, ele ou ela, perdeu o interesse, como está vendo a situação de vocês? Carta da Estrela, o Arcano da Estrela abre a sua leitura, olha lá. vindo com o As de Paus. O Sumo Sacerdote, o Papa, né? O Hierofante. E o Cinco de Copas. A Sacerdotisa, que também estava na primeira pedrinha, e o Rei de Paus. Então, a sua leitura do Tarot começou boa. Aqui, posso te falar isso, porque a gente já teve de cara, gente, de cara, dando a tônica do jogo aqui, o Arcano da Estrela, o Arcano de Esperança. Onde há esperança, significa desistência, significa interesse perdido? Não, gente, tá? Aqui nós estamos vendo o quê? Possibilidades, horizonte, perspectivas, planos que podem ser mantidos, tá? Principalmente, porque essa estrela veio com um As, que sempre vai simbolizar abertura, tá? Então, aqui, o que nós temos? É a pessoa te incluindo nos planos, é o ser de luz ali, te incluindo nos planos, vendo grandes possibilidades entre vocês, certo? Então, a pessoa querendo conhecer mais do que há para se descobrir a dois, olhando mais adiante, então, não perder o interesse, né? Essas cartas que começam a sua leitura não combinam de jeito nenhum com alguém que tenha perdido o interesse por você, uma desistência, tá? Então, você precisa ver, né? Como é que a pessoa está vendo, você precisa saber, aliás, como é que ele ou ela está vendo a situação de vocês, o que está acontecendo, se há um afastamento, se está faltando uma correspondência, ser alguém que tem essa energia com você das perspectivas, de planos a dois, de possibilidades, né? Então, de repente, por que o negócio não está legal aí? Estou percebendo aqui, olha, nesses cinco de copas, pelo tarô, já, a gente vai poder ver mais no tarô egípcio, no baralho cigano, né? Mas pelo tarô tradicional aqui, esses cinco de copas já dá um sinal para a gente, tá? Que mostra uma pessoa que não está legal aqui. Os cinco de copas, é... está falando de um momento dele ou dela que não é dos melhores. É a pessoa, talvez, ali vibrando um pouco no pessimismo, apesar das esperanças que estão aqui, tá? Então, acho que alguém vivendo uma fase que não está legal, né? E isso está mexendo com o emocional, está tirando força da pessoa para viver o amor, para mais entrega emocional, mas é a pessoa se agarrando aqui na fé, nas esperanças, acreditando que as situações vão se resolver. pode ser a pessoa passando por algum tipo de problema na vida. Olha só, o olhar para as taças caídas, né? E a pessoa não se lembrando tanto de olhar para as taças que ficam em pé, que está ali nas costas do personagem, tá? Então, esse cinco de copas vem explicar, de repente, por que a pessoa se distanciou, por que não está querendo conversa, por que está esfriando, né? Por que está faltando correspondência afetiva se é alguém que não perdeu o interesse e está te colocando nos planos, vendo possibilidades entre vocês. É um momento de vida que talvez não esteja tão legal, né? E é a pessoa ali, então, nessa energia. Combinando com esses cinco de copas, a gente tem o sumo sacerdote, que é um arcano de espiritualidade, então, mostrando por onde a pessoa está se agarrando mais na vida, né? Agora, pode ser a pessoa realmente mais na espiritualidade, acreditando que as coisas vão se resolver, né? Que vai ficar tudo certo e tal. Então, não vejo tanto de problemas assim, diretamente a dois. Essas cartas também podem falar, né? De um clima entre vocês que não está muito legal, certo? E a pessoa tendo se afastado por conta disso, sei lá, querendo entender melhor a situação. E aí, a gente já tem esse sumo sacerdote que é um arcano também de abertura para conversa, para o diálogo, de empatia, né? De acolhimento. Então, a gente já pode perceber o que seria uma procura, uma pessoa que se disponibiliza mais a conversar, né? Que está aqui compreendendo melhor problemas que possam ter acontecido entre vocês e que de repente geraram aqui mágoas, lamentações, né? E aí vem o arcano do Papa que é aquele que acolhe para tratar desse emocional sofrido aqui dos cinco de copas, né? Então, a gente vê a pessoa aqui com intenções inclusive de te procurar. Eu vejo uma pessoa abrindo esse diálogo, se expressando mais com você, tá? E estou percebendo aqui na terceira combinação do tarot onde nós temos a sacerdotisa e o rei de paus para você, né? É realmente alguém que não perdeu o interesse e tá buscando levar a sério o momento da pessoa de pensar no futuro mesmo, de querer se organizar, né? E se estabilizar no amor, eu diria, sabe? Sossegar, parei com a bagunça, quero sossegar, relacionamento, de pensar em ter uma companhia, tô vendo, alguém vendo a situação entre vocês, podendo pegar esse caminho e isso eu acho que agrada, isso, o que tá aqui nessa combinação, pra mim, tá gerando muito das perspectivas da dose de esperança pra ele ou pra ela que apareceu ali na estrela, tá? Então, eu diria que é mais um momento talvez de vida, né? Que não tá tão favorável pra pessoa colocar em prática aquilo que quer viver. Esse 5 de copas aqui explicou pra gente um pouquinho a respeito disso. Mas é alguém que perdeu o interesse em você? Não. Tô vendo aqui grandes possibilidades na visão dele ou dela, né? A pessoa que sabe que vocês podem se entender, que vocês podem fluir bem juntos de modo a um acrescentar ao outro, tá? Então, eu acho que é assim, às vezes a gente tá num momento da vida onde a gente tem que ver qual é a prioridade, né? O que que a vida tá nos exigindo mais? Então, pode ser alguma coisa pela qual a pessoa tá passando e que tá tirando a força de fato pra se colocar no amor pra uma entrega emocional, né? Alguma questão pessoal, talvez, que a pessoa esteja precisando lidar e aí a gente tem que saber entender isso também, tá? Vamos colocar mais cartas pra apurar um pouco mais dessa situação pra você. Mas já vimos, então, né? De cara, o arcano da estrela que eu sempre gosto muito, geralmente é um arcano muito bonito em qualquer deck, né? Então, já deu a tônica trazendo energia de esperança, perdeu interesse, desistiu? Não, né? Já tava pra gente ali de cara. Então, a gente tá pegando agora mais da visão dele ou dela sobre a situação de vocês, né? Pra entender que rumo pode tomar, se tem caminho, se é alguém que vai se colocar mais com você pra viver o que se pode viver e pelo tarô a gente tá percebendo ali que sim, que é alguém que vê bons caminhos, né? Sabe que vocês podem se entender muito bem, mas realmente eu acredito que seja o caso agora de a pessoa tá precisando se organizar de algum jeito na vida com alguma questão pessoal e isso tá passando a frente, certo? Vamos no tarô egípcio. Caiu mais de uma carta, se fosse uma já ficava na mesa, mais de uma volta pro monte. a comunhão tá vindo aqui pra você no tarô egípcio, a afinidade o assessoramento o ressentimento o arrependimento interessante, cartas que abriram aqui vai dar pra gente desenrolar legal. Bom, vou começar por aqui, ressentimento e arrependimento, né? Então, eu tô percebendo também a pessoa que pode ter se afastado de você então e se arrepende, né? e quer se recolocar ao seu lado uma pessoa que tá vendo grandes possibilidades entre vocês pode ser a pessoa que se afastou e aí sentiu falta então o sentimento de saudade pode estar aqui pode ser a pessoa que achou que não tinha mais nada pra viver ao seu lado né? e pode ter tentado até viver outra situação e se deu mal quebrou a cara né? Então o ser de luz quebrou a cara e aí arrependimento tá aqui retratado pra nós na mesa pra você ou seja é a situação de se dar valor depois de perder também pode ser é raro mas acontece muito né? como dizem então pode ser sim a pessoa que fala isso aqui não tá legal pra mim não vai fazer falta tô saindo fora e tal depois viu que fez falta arrependimento tá aqui tá? Ressentimento vai mostrar um pouquinho também do que pode pegar entre vocês lá no 5 de copas ressentimentos então alguma coisa que não ficou legal né? isso tá marcando mas eu vejo a pessoa nessa mistura de emoção então de de alguma mágoa que ainda tá mal resolvida em relação a vocês né? e também o arrependimento possivelmente por ter se afastado aí nesse caso tá? e aí dentro das possibilidades que a pessoa tá vendo que surgem com esse arrependimento é a comunhão que tá aqui na mesa pra você ou seja é alguém que está se vendo ao seu lado que sabe que tem uma energia entre vocês que pode ser melhor aproveitada então as intenções estão aqui a afinidade tá aqui na mesa no tarô egípcio também a segunda carta que virou e ela fala do que? sabe o que pode ter acontecido? a pessoa que se afastou de você e de repente até tentou conhecer alguém diferente e não se sentiu compreendido ou compreendida tanto quanto acontecia na sua companhia eu falo isso aqui nas minhas consultas acontece demais a seguinte situação geralmente nós somos compreendidos como desejamos por uma só pessoa no amor né? e aí a gente acha que todo mundo vai nos entender da mesma forma e não é assim isso é muito frustrante por quê? aí você vê que as pessoas não te entendem como você é não te compreendem como você é e tudo te aponta para aquela pessoa lá com quem você estava né? que te entendia que te compreendia então eu estou vendo essa parte das afinidades né? que ele ou ela está agora percebendo o valor disso com você a afinidade entre vocês a compreensão a forma como um consegue fazer a leitura do outro sabe? é a pessoa que de repente via o quanto você tinha isso a oferecer e está sentindo falta aqui a afinidade junto com o assessoramento olha então sabe aquela coisa de parceria você ali né fazendo a sua parte e tal e aí a pessoa também pode estar sentindo falta disso né? querendo recuperar então esse clima esse ambiente das afinidades né? de um sentimento familiar entre vocês por quê? talvez até tenha tentado buscar isso contra a pessoa não estou afirmando aqui né? mas é uma informação que serve por exemplo para quem sabe que né? a pessoa que você está mentalizando aí de quem você gosta de repente foi ter um outro caso enfim e pode ter quebrado a cara porque não encontrou nada disso que encontrava em você né? e aí vem o que? o arrependimento tá? junto com mágoas também sim coisas mal resolvidas entre vocês possivelmente alguém que está nessa visão também né? de que vai ter uma parte para se tratar para se resolver para conversar melhor a respeito do que possa ter acontecido mas o fato é é a pessoa que não perdeu interesse que está sentindo a sua falta e está aqui realmente com essas lembranças né? no caso de você pensando aí no seu ex na sua ex o clima o ambiente que existia entre vocês como as coisas funcionavam alguém sentindo muita falta disso tá? estou percebendo aqui na mesa a pessoa que não está completa que não está bem estou percebendo um sentimento de vazio tá? então mesmo se você tem visto aí rede social às vezes eu falo isso nas consultas também parece que só você está sofrendo e aí você pensa eu sou uma besta porque eu estou aqui sofrendo e a pessoa está lá de boa né? e eu que não consigo mudar essa chavinha tenho que tomar vergonha na cara não gente é... aqui o tarot está mostrando um sentimento de vazio pelo qual a outra pessoa passa independente do que estiver acontecendo não significa que a pessoa está preenchida está feliz né? foto de rede social diz muito pouco a respeito disso tá? como eu falei ontem na consulta isso é a casca que as pessoas mostram né? mas o recheio quem vai mostrar para nós é o tarot certo? aqui é que a gente vai ter o entendimento das coisas né? uma foto é a imagem aquilo que a pessoa muitas vezes quer colocar como autoafirmação o que está lá na rede social é como eu quero ser visto é assim que eu vou postar mas e o que está por dentro? aí é aqui gente é aqui tá? no tarot que a gente vai buscar essas respostas certo? então isso mostra também um pouco de qual é o momento dele ou dela com você é uma pessoa com sentimento de vazio tá no arrependimento tem certas situações que sente que estão mal resolvidas entre você sim tá? então aquela parte que eu falei do tarot que talvez não fosse tanto entre vocês mas alguma circunstância da vida né? que está atrapalhando agora pelo tarot egípcio a gente vê que na verdade tem sim né? alguma alguma situação entre vocês aí que a pessoa sente que não ficou legal que pode ter esse motivo para afastamento né? mas o fato é temos aqui diante de nós cartas mostrando uma pessoa que vê que não pegou o caminho certo ao se afastar né? não é alguém que sente que fez a coisa certa e nós temos o que? saudade as boas lembranças aquilo que a pessoa percebe que está fazendo falta porque só você tinha a oferecer né? e é assim na vida geralmente é com uma pessoa isso nos ajuda a ver se nós estamos no nosso caminho com quem precisamos ter ao nosso lado são os parâmetros né? e a pessoa arrependida carta de arrependimento veio aqui na mesa tá? então isso diz muito vamos para o baralho cigano agora olha aqui ó carta das nuvens é o ser de luz ali que não está legal não tristeza das nuvens a âncora as flores e também o rato olha aí nuvens e rato então né? isso mostra alguém que está legal? não é a pessoa que está numa sensação de prejuízo né? de realmente olha só inclusive a parte interessante aqui desse rato olha onde ele veio abaixo do arrependimento tá? então é a pessoa arrependida sabendo que teve alguma atitude com você que não foi legal provavelmente arrependida ou arrependido de ter se afastado achou que o caminho não era com você né? e aí começou a sacar que que se deu mal com a escolha que fez né? de se afastar tá com a sensação aqui de estar no prejuízo certo? a tristeza das nuvens também esse emocional cinza aqui olha a pessoa ali meio deprimida tá? então é assim como ele ou ela está também tá? então nós temos aqui uma situação de volta o cão arrependido sim rabinha entre as pernas e tô voltando porque né? pisei na bola tá? tem tô percebendo o ser de luz assim com você agora não é a pessoa que perdeu o interesse não é alguém que pode ter se afastado de você e tá com essa sensação de ter se dado mal de ter feito a escolha errada né? fez um gol contra na vida aqui certo? e aí flores e âncora no baralho cigano pra você tão mostrando os sentimentos aqui nas flores né? e a vontade de a pessoa poder se estabilizar no emocional né? então eu tô vendo alguém que não tá legal mesmo tá? e é a pessoa que sabe que tá nessa condição como tá vendo a situação entre vocês então essa situação que ficou no prejuízo e as cartas aqui apesar de o tema se referir a como a pessoa está vendo a situação de vocês eu senti que as cartas comunicaram muito a respeito do momento emocional dele ou dela pra você né? então pra te falar de qual é a visão é a pessoa que tá nessa condição de saber que errou de ter tomado decisão errada de arrependimento tá? num prejuízo emocional com a sensação de ter perdido o que vale a pena tá? então são cartas aqui que mostram que o ser de luz ainda tem interesse em você gosta de você sentimentos intenções estão aqui e eu acho que é a pessoa que tende então a se aproximar tá? essa aproximação vai ser rápida ou vai ser devagar? aí eu vejo que é o tempo de cada um tá? mas eu não tive carta aqui na mesa pra apontar tanto assim pro movimento então talvez não seja tão rápido essa reaproximação que é possível que tem pra acontecer que tá sendo sim mostrada aqui nas cartas mas realmente uma carta de movimento já pra pra eu entender olha isso daqui já né tô percebendo a pessoa muito querendo reverter essa situação o mais rápido possível é acho que não é tanto assim tô pegando mais o plano aqui das ideias de a pessoa nas considerações organizar os pensamentos onde acertou onde errou então mais a parte dos erros tão vindo à tona e alguém que tá né então vendo o caminho entre vocês essa é a verdade é alguém que sabe que a situação tá muito ruim e se arrepende então entende os erros que causou aqui e há um desejo de reparação de consertar né exatamente pelo tanto que a pessoa sabe que pode ter colocado a perder ao não dar uma continuidade com você ao não te dar o devido valor então são cartas que eu acho que assim mostram a pessoa que se estiver longe de você agora tá pensando muito em você tá sentindo falta né e eu acho que tá ali juntando cacos pra pensar em atitude essa é a verdade é o que as cartas mostraram é alguém que sente que há muitas coisas boas que podem acontecer entre vocês pelas lembranças por te conhecer como conhece mas por não ter te dado tanto do valor que precisava dar e arrependimento tá aqui então como eu falei quando eu coloquei essa carta isso já nos disse muito e o baralho cigano né mostrou mais de como tá o emocional dele ou dela então isso realmente traz a leitura muito pra esse lado de como a pessoa está se sentindo e do que pode ter colocado a perder tá se a pessoa tá se você tá num relacionamento e é alguém que começou a dar um gelo começou a esfriar e tal as cartas já estão antecipando é a pessoa que tá começando a perceber que que tá fazendo errado né e eu tô vendo aqui um caminho de se reverter essas atitudes tá exatamente pelo arrependimento ok gente então fechamos assim essa nossa leitura desejo ter te ajudado com o que veio aqui na mesa né é importante você tentar trazer pra sua realidade tudo o que é comunicado no na esfera coletiva aqui que é como funciona sempre uma leitura de youtube né seja no meu canal seja em outro canal que também você gosta de assistir tenha sempre essa consciência diferente de uma consulta individual tá dentro de uma necessidade maior é sempre muito importante você procurar a pessoa em quem você confia pra ter a leitura na sua energia no particular tá que aí você vai ter que investir tá aqui no youtube é sempre uma chance muito grande de ajuda e sem você precisar pagar pra receber toda essa leitura né então olha só já tô aqui agora completando praticamente 50 minutos no vídeo é então é algo exige uma dedicação aqui né de quem faz a leitura minha pra você aqui no canal de passar quase uma hora falando explicando né pontuando as situações que é pra te dar a maior chance possível de entendimento daquilo que você está precisando aí pro seu momento tá então respostas interessantes você teve aqui não é a pessoa que perdeu o interesse em você não tá como tá vendo a situação como eu falei pra você as cartas mostraram muito mais do emocional de como a pessoa tá se sentindo arrependimento decisões erradas também né situações mal resolvidas entre vocês mas é a pessoa que não tá nada bem no emocional essa é a verdade e muito desse sentimento de ter colocado coisas importantes a perder e a vontade de se poder resgatar isso aqui na âncora tá recuperar uma segurança uma relação uma base de confiança e sentimentos nas flores proteção espiritual também pra você aqui de Nanã Buruque de Yansã também tá Yansã movimento então assim a parte que eu falei é rápido ou demora Yansã pode dar a força aí pra agilizar né porque vem os ventos de Yansã que sopram e aí Yansã é aquela que direciona que movimenta certo então se tá faltando procura se tá faltando conversa também a gente tem aqui o amparo da espiritualidade o impulso da espiritualidade né com Yansã surgindo nas suas cartas pra que a pessoa não fique só nessa teoria nossa me arrependi nossa não devia ter me afastado tô fazendo as coisas erradas e tal né mas que tenha atitude que se apresente né então a espiritualidade eu acho que dá um impulso legal aqui pra isso também ok gente ficamos por aqui então só vou aparecer pra te dar um tchauzinho tá muito obrigado pela sua presença um beijo um abraço e até a próxima consulta no boda e aí Obrigado.